Você já ouviu falar sobre a profecia do Nibiru, o suposto planeta que alguns grupos dizem que levará a Terra à extinção muito em breve. Olá pessoal, eu sou a Keltuba e vamos a mais um vídeo de curiosidades aqui no canal. A profecia sobre o Nibiru e o fim do mundo circula na internet há mais de duas décadas e vira e mexe e ganha força aí na mídia. A teoria que combina com astronomia, pesquisa científica e passagens bíblicas já foi descartada pela NASA em diversas ocasiões. Inicialmente, tudo começou quando a profecia afirmou que uma catástrofe ocorreria em maio de 2003. Quando nada aconteceu, seus seguidores fizeram uma nova interpretação e a programaram para dezembro de 2012. Você lembra da correria de 2012? A história do fim do mundo? Então, se nós estamos aqui é porque, graças a Deus, esse fim não chegou. Mas o Nibiru continua aí na ativa, na mente de muita gente. Então, eles fizeram essa conexão de dezembro de 2012 com um dos ciclos do calendário maia e o fim da nossa civilização, o fim da humanidade, através do impacto do Nibiru com o nosso planeta Terra. A mais recente previsão teria sido formulada a partir de uma teoria de um homem chamado David Mead, autor do livro Planeta X, do ano de 2017, que se autodescreve como um especialista em pesquisas e investigações. Segundo ele, a nova estimativa era baseada em passagens da Bíblia e superstições que rondavam o número 33, o número dos dias do intervalo entre o eclipse solar, no dia 21 de agosto, considerado um presságio e também a data prevista para a colisão do Nibiru. Foi tudo feito um compacto de informações e mesclou-se a teoria da colisão do Nibiru com o nosso planeta. Uma americana chamada Nancy Lidler criou o site ZetaTal. Ela afirmava ser um canal de comunicação com alienígenas que teriam alertado sobre a catástrofe do Nibiru. Essa teoria ganhou força novamente com as previsões desse David que eu acabei de falar. A passagem do Planeta X pode ser a maior catástrofe sobre a humanidade desde a Arca de Noé, dizia aí o David e também a Nancy Lidler. Os vulcões em toda a Terra vão entrar em erupção, junto com múltiplos terremotos de alta magnitude de tsunamis e tempestades de meteoros, descreve Meade em seu site. É uma teoria conspiratória de internet, garantiu aí os especialistas da NASA. Um artigo publicado em 2012, por conta do suposto apocalipse previsto para aquele ano, a agência NASA foi bem contundente. Abre aspas, Se o Nibiru ou o Planeta X fosse real e se dirigisse a Terra, os astrônomos estariam seguindo ele há pelo menos uma década. E agora seria visível a olho nu. Obviamente, o Nibiru não existe. Fecha aspas, essa foi a declaração dos especialistas da NASA. O David Morrison é um dos cientistas mais críticos da NASA. E se manifestou na época publicamente para desmentir também a teoria do Nibiru. Em 2011, ele afirmou que chegou a receber até 5 e-mails por dia de pessoas perguntando sobre o suposto planeta. Morrison definiu ainda como absurdas as teses que Nibiru talvez não tenha sido localizado porque está escondido atrás do Sol ou porque só pode ser visível do Polo Sul. Em entrevista ao jornal americano, o cientista lamentou que ainda haja cerca de 2 milhões de páginas na internet sobre a suposta colisão de Nibiru com a Terra. Então, pessoal, na previsão dos cientistas e especialistas da NASA, o Nibiru não existe. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você já ouviu falar sobre o Nibiru? Você conhece essa história, essa lenda? Deixe aqui nos comentários. E você acha que é verdade? Existe mesmo um planeta, um cometa, um... com alguma coisa vindo em direção ao nosso planeta Terra para colidir conosco e trazer a extinção da raça humana? Deixe tudo aqui nos comentários porque o vídeo vai ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.